A paz do Senhor esteja sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, começamos mais uma semana, vigésima semana do tempo comum, e com ela também retomamos a nossa caminhada espiritual com a Palavra de Deus. Hoje, 21 de agosto, segunda-feira, nós vamos refletir sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, dos versículos 16 a 22. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse, Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. O homem perguntou, Quais mandamentos? Jesus respondeu, Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus, Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu, Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante de um diálogo, de Jesus com o jovem que o Evangelho diz que era muito rico. O desejo daquele homem de alcançar a vida eterna, de chegar ao reino dos céus, é algo que está intrínseco no coração do homem. Santo Agostinho diz, Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Nesse mesmo sentido, o desejo dele era de alcançar o céu. Por outro lado, ele não conseguia cumprir todos os mandamentos. Consegue cumprir os mandamentos que se referem aos outros. Não matar, não roubar. Porém, os mandamentos que se referem a Deus, e sobretudo, amar a Deus sobre todas as coisas, parece que não se cumpria no coração daquele homem. Ele não conseguia se desapegar dos bens para ter somente a Deus. Os bens ocupavam um lugar em seu coração maior, do que o lugar de Deus. Peçamos hoje essa graça. A graça de que, alcançando tudo aquilo que está no nosso mundo, não nos esqueçamos de buscar o reino dos céus. Existe uma oração que a igreja faz, em algum tempo, que diz, dai no Senhor usar os bens que passam, mas abraçar somente os bens que não passam. Peçamos, pois, essa graça, e quando estivermos diante de Deus, que, como aquele jovem, possamos ter um coração que busque a Deus, mas que busque desapegadamente. Que Deus nos dê a graça de deixar as coisas do mundo e alcançar as coisas do céu. Que Deus nos abençoe, proteja e guarde, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.